E infelizmente eu não fui consciente E matei diversos animais E aí durante esse processo de capacitação Houve uma discussão entre a coexistência De abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão Como é que é? Abelha sem ferrão? Sem ferrão Eu falei, tem abelha sem ferrão e pior, ela é nativa Preciso buscar conhecimento sobre O que são essas abelhas sem ferrão E essa preocupação em especial É porque precisava ser consciente Eu tive uma experiência Pessoal, outros animais Eu sempre gostei de animais, tanto aquário Aquário de água doce e de água salgada E eu confiava muito em informação de Youtube E informação de lojas E infelizmente eu não fui consciente E matei diversos animais marinhos Isso mexeu muito comigo, eu falei, olha, eu não posso deixar isso repetir Então se eu quero criar E agora eu sei que existe uma abelha sem ferrão Que eu posso colocar no meu pomar Não vai trazer nenhum risco pra minha família Eu preciso buscar conhecimento Pra desenvolver preservação De respeito ao próprio animal E foi aí que eu cheguei ao canal de vocês Exatamente E foi exatamente numa época de intensivo Eu falei, ok, vou comprar minha primeira colônia Aí eu cheguei na minha própria cidade Uma pessoa que já criava há mais tempo E comprei a minha primeira colmeia Foi de Melipona Monduri Nem recomendaria começar por ela Não porque eu tive problema Porque eu tive a consciência de primeiro buscar capacitação Pra depois comprar colônia O que as pessoas acabam fazendo? As pessoas muitas vezes começam, compram a colônia Tem problema e depois busca procurar Vamos resolver isso Qualquer formação acadêmica De qualquer profissional Como um médico Você primeiro busca capacitação Primeiro estuda Pra depois fazer uma cirurgia Você não fala, ah, vou ser médico Vou abrir uma pessoa aqui Não Vou fazer a minha primeira cirurgia Pra testar aqui É, exato Vamos ver se sobrevive? Não existe Não existe Então eu comecei com a bugia Mas comecei neste cenário Quando eu conheci a meliponicultura Eu comecei esse processo de capacitação Busquei em diversos lugares Embrapa, USP Diversos outros canais do YouTube Que possuem alguns treinamentos especializados E aqui um depoimento de quem fez todos eles O Abelhano 100% foi o único treinamento Isso eu posso dizer com muita felicidade Porque eu respeito muito isso Que consegue aliar prática com teoria E principalmente ciência Então todo o conteúdo Não é simplesmente empírico ou axômetro Existe todo um contexto científico Te fundamenta E o aspecto muito interessante é Esse conhecimento científico Ele é traduzido E aí é um trabalho muito legal Que vocês fazem, Gabriel Que é essa tradução Do conhecimento científico Em uma linguagem comum Então você consegue entender Mesmo não sendo um cientista Um biólogo, especialista Porque você Quando chega na fase de manejo Você começa a entender Não só o porquê está fazendo isso Mas naturalmente O impacto que isso traz Para as abelhas Eu acho que isso é fantástico Porque a gente pega do zero Como era o meu caso Eu não tinha a mínima ideia Nem que existia abelha sem ferrão Até você entender Toda a estrutura biológica Morfológica A preocupação com o pasto Meliponícola A preocupação com as espécies De plantas que você precisa ter Para cada espécie de abelha Os manejos corretos Para a abelha ter um desenvolvimento Otimizado E respeitar a própria Característica natural De cada espécie Esse conhecimento é incrível Inclusive alguns incidentes Que aconteceram Eu não tive o desespero Para realizar algum tipo de atividade Porque eu consegui entender O comportamento E a motivação Daquele cenário Então a curto prazo Elas estão dentro da cidade Na casa da minha mãe Uma prova que é super possível Exato Na casa da minha mãe Que não conhece nada de abelha Minha mãe chegou Há pouco tempo Falou assim Nossa Eu estou achando um pouco estranho O que aconteceu nesse ano O mundo está muito diferente Falei, por quê? Meu pomar desenvolveu muito mais As frutas estão mais vistosas As frutas estão em um volume maior Eu falei assim Bem simples As abelhas O papel dela de polinização Trouxe um desenvolvimento Que quando você pega o antes e o depois É uma coisa simplesmente fantástica Eu estou fazendo um planejamento Bem consciente Baseado em todo o conhecimento Que foi adquirido no decorrer do curso Mas de imediato Já na região urbana Eu já tive essa percepção fantástica Primeiro No desenvolvimento do pomar Que foi muito legal E segundo No desenvolvimento da relação familiar Porque as abelhas começaram A se transformar também Na minha família Como um elemento ali De agregação Eu passei o final do ano Por exemplo Eu fiquei muito feliz com isso Com os filhos dos meus primos Então os filhos Já estão ali naquela faixa ali De adolescência 15, 16 anos Sete deles Ficaram horas comigo Pedindo pra eu falar Sobre as abelhas sem ferrão Explicar a diferença A importância Isso gerou uma agregação Algumas tias que eu tenho Que são mais de idade 70, 80 anos de idade Que só conheciam a abelha Com ferrão Inclusive criaram Quando eram jovens Ficaram maravilhadas Maravilhadas tanto com a experiência De poder acompanhar os manejos Então elas estavam lá Sem proteção nenhuma Apreciando as abelhas Efetivamente E depois também Obviamente na degustação Do mel diferenciado E é uma coisa fantástica Aquele que busca criar Mesmo em apartamento Casa, cidade Campo, não importa Uma abelha sem ferrão Você vai ter horas Fantásticas De apreciação De observação É incrível É apaixonante Pessoal Não deixem de dar continuidade O que literalmente É apaixonante É apaixonante Até aí